O Leonardo tá aqui também. Ah, eu queria falar uma observação, Croce, que foi muito boa assim, porque você tá ligado que o Twitter agora... Desculpa, toda vez que alguém fala, queria fazer uma observação, eu lembro da Chiquinha no Chaves, ela levanta e literalmente faz uma observação, mas pode falar, desculpa. Você tá ligado que o Twitter agora, ele não mostra mais quem você segue, ele mostra aleatório. É. Então, eu não fico olhando essas coisas não, mas brotou na minha timeline um, tipo, é... Super Nintendista Amancio. Sério? Ele está lá mesmo? Não, não era ele, é tipo ele. Só que Super Nintendista Amancio, a gente imagina que seja meme, né? Era um cara falando muito sério, muito puto com você, Croce. Puto comigo? Puto com você, porque falando... Eu gosto. Falando que... Foi pro cara certo. Era um episódio que a gente tava comentando e falando de novo que a Nintendo não traduz o jogo pro Brasil, aquelas coisas que sempre... Sim, que é uma porcaia, sim, o básico, né? E o cara... Não, porque quando sai Nier Automata e o Persona 5 sem legenda, ninguém reclama com a Sony. Tipo assim, pra começar com um paralelo idiota, porque esses jogos não são da Sony, esses jogos são de outras empresas, né? Realmente. Não, mas o que eu achei interessante foi isso. O que eu achei interessante é que os comentários do próprio bagulho que ele botou é todo mundo destruindo o cara. Sim, as pessoas pensam, né? É, destruindo o maluco, pô, cara. Não, mas peraí, vamos... Cara, mas a Persona e Nier... Vamos tecer sobre isso. Foram dois exemplos muito... Exemplos péssimos. O cara quis falar que é pra criticar a Sony, mas... Assim, e primeiro, se você buscar, você vai ver a gente criticando esses jogos por não ter dublado, tá? Não, dá pra criticar a Sony por outras coisas. Aonde ele vive que ninguém reclamou disso, mas... Não, foi isso que a galera falou, cara, que bonha você vive aí, cara. Bom, eu entendo, né? Exato. Vamos lá. Primeiro, que tipo de... Desculpe, mas com todo respeito, é um pensamento burro, pobre. Eu vou te explicar o porquê. Primeiro, se você quer fazer uma comparação coerente, você teria que comparar... Por exemplo, por que que você não... Vamos lá, vamos pegar as duas concorrentes da Nintendo. Halo, dublado. Gears, dublado. Vários jogos da Microsoft, dublado. Sony, God of War. Não, vários não, né? Praticamente todos. Praticamente todos. Sony, God of War, dublado. The Last of Us, dublado. Days Gone, dublado. Então, se você quer fazer uma comparação com jogos da Nintendo, como Mario, Zelda, que é o que a gente pede, legenda, meu amigo... Pelo menos a legenda, né? Pelo menos, a gente tá falando dos maiores jogos da Nintendo. Então, se você quer fazer uma comparação, seja justo, seja honesto. Faça uma comparação igual aos jogos da Sony e da Microsoft. Então, fale de Halo, fale de God of War. Esses, sim, estão dublados e chegando pra galera dublado. Agora, meu irmão, inventar desculpinha pra defender a Nintendo... Eu vou fazer assim pra você, ó. Eu vou traduzir pra você o que é uma opinião coerente. Quer fazer uma comparação entre um ou outro? Compare com os jogos principais de cada empresa, porque senão você só vai ser um lunático falando burrice. É, mas... Chabau! Chabau, hein? Ó, deixa eu agradecer aqui a rapaziada, o Dede Hatt, que virou membro no sétimo mês. Fala, boa tarde, pessoal. Beleza? Pra vocês, o que mais estão esperando eu ver no evento? Confesso que o Minecraft Legends está me parecendo muito pro professor. Vamos falar da nossa expectativa já, já. Guilherme Alves virou membro. Agitado Game virou membro. Jean Virginia mandou cinco reais e falou, só vamos. Flow Games tem sido meu podcast favorito. Uma imensa gratidão pelo trabalho de vocês. Micali, você é foda. Ô, imagina, tamo junto. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho aqui, valeu. O Bruno Nunes virou membro no sétimo mês e falou aqui, ó. Fala, galera, como está o hype? Eu quero te cobrar, Cross. Cadê o As Dusk Falls? Opa, terminei. Te acompanho no Hades. Ele te acompanhou no Hades e calma que voltarei pro Sekiro. Não me dá banho. Calma, cara. Opa, me usou, me usou. É isso, que é isso. Não, fiz 700 gamerscore no As Dusk Falls. Fiz quase todos os finais. A história é muito legal, né, cara? Gostei muito. Eu segui até o moleque lá, o Jay, no Instagram. Ele é muito bom. Gostei muito da história. É que eles estão falando isso, que tem um momento lá, que é um momento, como é que eu posso dizer sem ser deselegante? Tem um momento que o rapaz do jogo lá, um dos personagens principais, ele sofre pelo famoso chifre. Ih, rapaz. E aí isso acontece várias coisas, enfim, mas é muito legal o As Dusk Falls. É um dramão bom, né? Dramão bom. Ó, o Rodrigo César Enke Oliveira virou novo membro, muito obrigado. O Art Jim virou membro também, muito obrigado. Tá, muito obrigado a todo mundo que está aqui também. Então, galera, é o seguinte, tá? Primeiro, vou novamente pedir pra você se inscrever aqui. A gente tá quase chegando 320 mil seguidores aqui no Flow Games. Muito obrigado. E teremos sorteio hoje. Tem sorteio. Opa, a Microsoft mandou pra gente cinco códigos do Game Pass. Então, é o seguinte, tá? Boa. O que a gente vai fazer? A gente vai, já, já, postar uns stories lá da gente aqui. Boa. No nosso Instagram, arroba flowgamesTV. Então, tem que seguir lá, arroba flowgamesTV. Vai ter os stories e vai ter lá a caixa pra cima da mensagem. Então, fala aí a sua expectativa pro evento de hoje. E os mais legais aí a gente vai dar. São cinco códigos, né? Cinco códigos. Inclusive, né? Muito obrigado ao time do Xbox Brasil que perguntou se a gente ia cobrir tals. Com certeza. Boa, galera. Estamos cobrindo o evento aqui do Developer Direct. Não deixaríamos de cobrir. E legal, o mais legal é, não é por um mês só de Game Pass. É três meses, né? São três meses cada código. Do Ultimate, né? Do Ultimate. Então, três meses do Game Pass Ultimate você pode ganhar. Entra lá no nosso Instagram agora, arroba flowgamesTV. Segue. Tem que estar seguindo, tá? Porque a gente vai entrar no perfil e você está seguindo. Não mete louco, não. É, isso é. E aí você pode concorrer aí. Cinco códigos de Game Pass por três meses. Boa. O Jean Virginio mandou cinco reais e falou, será que terá um teaser do show do Starfield? Ou pelo menos uma data para o show? Pode ser. Interessante. Vamos ver. O Chaco... Chaco... Não. Cacofera. Um dois reais. Bora, galera. Vai ter série do Mind Legends. Cara, a gente nem sabe direito o que é o Mind Legends. Vamos ver se eles me explicam nesse aqui. O Davi Crivellar mandou o cigarro. Sabe, minha rapaziada, tem alguma recomendação de jogo Game Pass? Santos Futebol Clube e nada mais. E nada mais interessa. O que é isso? Cara, Game Pass tem muita coisa boa, viu? De cara, eu mando aqui o Plague Tale Ranking. Plague Tale Ranking. Tem o outro, Plague Tale também. Tem outro, é. Não, pô, tem Tunic. Tem Tunic. Tem o Volpire Survivors. Então a gente tem que saber qual é o estilo dele. Exato. E outra coisa, entrou todas as pessoas, desde o três, se eu não me engano, entrou. Inclusive o Cinco Royal, que é uma obra-prima. O 3 e o 4 Golden é muito bom, cara. Tem também. Que deveria ter legenda. Que deveria ter legenda em português. Aí, quem que a gente deveria endereçar a culpa, né? Square e Atlus, por Persona e Nier, né? Exatamente. Ou melhor, Nier e Persona, respectivamente. Não Sony, né? A Square faz isso... Essas duas, né? Atlus e Square. A Square, os jogos que são japoneses, elas não traduzem, cara. Atlus que trabalha com a SEGA, né? Exatamente. Tem muito jogo que não veio. Então, o Nier realmente poderia ter, porque é um jogo com bastante texto. Não, e Persona, moleque. Persona, então, mais ainda. Muito mais. Até 5 mil linhas de texto. O bagulho é tudo. Nossa, Persona 5 é muito bom. É. O Dede Hatch que deu um membro pro chat. Muito obrigado. Caiozinho, 12 reais. Boa tarde, meus nobres e senhores como estão. Estamos bem, meu amigo. Os Rects virou membro aqui do mês. Cross, você conseguiu ver o famoso... Hienas, o FPS com gravidade zero. Ainda não consigo acreditar que alguém aprovou isso. Ah, não. Cara, esse rapaz, ele comentou comigo. Não, também não sei. Ele comentou isso na minha live. Eu também não soube responder. Mas depois a gente pode dar uma olhada do que é isso aí. Bode de Hienas? Sei lá. E Elder Scrolls? Deixa o seu like aí, galera. Tem um monte de bode lá, meu doido. O Gustavo Pacheco mandou 5 dólares e falou aqui. Salve, galera. Dava, vi seu vídeo do chat GPT hoje. Você conhece o chat GPT? Chat GPT. É a inteligência artificial completamente insana. Ah, é aquela que a gente viu aqui? É. É isso. É essa aí. É essa aí. Vi, vi. Aí ele falou aqui. Baniram ele da minha escola aqui no Kansas. Ele tá nos Estados Unidos. E muitas vezes recebem o zero na redação. Tipo, ah, você vai fazer a redação. Faça a redação sobre a economia americana. Vocês querem fazer a redação sobre a economia americana? Pá. Mas como é que vai provar? Que eu sou cheio de... Cara, pior que isso daí tá ficando cada vez mais insano. Aqui no Brasil. Isso funciona, tá? Claro. É. O Misfit virou mesmo por um mês e falou. Boa tarde. Vocês acham que terão surpresas? Se sim, o quê? Sou fã de mais trampo do Flow Games de sexta. Conheço o Mika desde o comecinho do canal dele. Obrigado, de coração. Olha, se eu fosse apostar em uma surpresa, eu tenho aqui um palpite que a gente viu. Isso. E aí